Oi gente, bom dia! Terça, que terça! Quarta-feira por aqui, eu tô perdida porque eu não gravei na segunda-feira. Quarta-feira por aqui, terminei de editar o meu vídeo, vou preparar ali o que é o nosso almoço. Na verdade, terminei de editar, eu só preciso colocar ali o quê? A tela do seguidor ali, não tem o cantinho do seguidor? Então, tem que colocar ali os recadinhos que vocês deixam pra mim ali. E não esquece, né? Quer que o teu recadinho apareça ali no cantinho do seguidor? Vamos deixar bastante recadinhos aqui, deixar bastante comentários. Vai que o teu vídeo, o teu recadinho aparece no final, então não esquece, dá uma olhadinha nessa tela final que tem ali que aparecem os recadinhos. De almoço, gente, o que eu vou fazer? Lembra? Lembra, você viu o vídeo que eu mostrei pra vocês, os preparativos do aniversário do Jaison ali? E que teve, que sobrou o frango? Pois é, aqui ó, eu tenho esse aqui que é o franguinho temperado, né, que sobrou. É só pra mim, pra Carol, eu vou fazer ele, vou fazer um molhinho branco, vou misturar ali junto, vou fazer um arroz, né, pra comer junto com esse dele, um arroz fresquinho. Eu ia fazer feijão, acabei não fazendo. Vou preparar depois o feijão pra noite e daí depois vou descongelar mais um pouquinho, dependendo se acabar ou não acabar aquilo ali. Porque tem ali o que eu vou fazer no almoço, né? Então é isso que eu vou fazer. Tem umas roupinhas aqui pra bater, pra lavar, porque eu não lavei nem segunda e nem ontem roupa. Então tem a roupa de sexta, sábado, domingo, segunda e terça, cinco dias de roupa pra lavar, tá bom? Então vamos lá, gente, pra mais esse dia aqui com a gente. Eu vou montar as lembrancinhas, estão aqui as lembrancinhas do casamento do pai e da mãe, estão aqui. Eu ia montar ontem, por que eu não montei ontem? Porque eu tava esperando já de trazer caixa pra mim colocar depois as lembrancinhas montadas, sabe? Elas são em MDF, gente. Uma fofura. Uma fofura essas lembrancinhas aqui, ó. Elas são em MDF, tem aqui o nome do pai e da mãe, tá vendo? E na base tem o dia, que é dia 19 de janeiro, tá vendo? Coisa mais fofa. Então, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Montar. A Carol me fez desenhar um palhaço, gente. Olha aqui esse palhaço que eu desenhei. Ai, meu Deus. Ai, que fofinho. Olha que show, gente. Olha as bolinhas. Eu peguei duas de vermelho, duas bolinhas roxas de roxo e uma naranjinha. É, olha só. Ela viu ali na internet e pediu pra mim desenhar. Ela ficou com o desenhinho parado pra mim desenhando, né, amor? Sim. A mãe conseguiu desenhar, né? Sim. O outro borrou, pediu a piscina secar primeiro, né? Sim, eu tinha feito esse daqui, ó. E daí passou e daí... Aí aqui borrou, tá vendo? Deu pra ser o corretivo e depois ela pinta esse aqui. Né, amor? É, porque daí vai ficar tudo prontinho que vai sair, né? Uhum. É, tá, por isso que a gente precisa esperar. A gente precisa dormir. A gente vai esperar, né? Quer dormir já? Não, eu dormi quando a gente ficar à noite. Ah, tá. A Carol tá lá no quarto, no meu quarto, né? Descansando um pouco. Eu liguei o ar, agora eu já desliguei, né? E eu vou fazer o quê? Eu vou montar esses noivinhos aqui, ó. Vou pegar primeiro esses aqui. Depois desses outros aqui tem mais, tá vendo? Eu vou montar aqui assistindo o quê, né? Grace Anatomy, gente. Então, enquanto ela tá lá, ó, dormindo... Que nem eu falei pra vocês, eu liguei o ar, mas agora eu já desliguei. E deixei a porta fechada. Gente, só pra te dizer. Até aqui no quarto, tô com a janela fechada, tá vendo? Fechado, fechado, fechado. Tá tudo fechado, porque lá fora tá muito calor demais. Então, eu vou sentar aqui e vou montar esses bonecinhos aqui assistindo Grace Anatomy. E o ventilador tá aqui, ó, bem de frente pra mim, né, meu querido? Terminei de montar, olha só. Tem esse modelo aqui, acho que ontem eu não cheguei a mostrar pra vocês, né? Tem esse modelo aqui, que ele tá ajoelhadinho aqui, ó, beijando a mão da noiva, olha que lindo. E tem esse daqui. Então, eu montei aqui, ó, 40 e aqui mais 40. Agora eu vou colocar dentro das caixas. Gente, deixa eu contar pra vocês, tá de dia, tá de dia, eu digo, tá claro ainda, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Ah, não tá mais claro, não. Na hora que eu fechei a casa, tava claro. Agora não tá mais claro. A gente teve que deixar a casa toda fechada, eu mostrei pra vocês, acho que no vídeo, que tava tudo fechado, né? Daí a gente tá com o ventilador aqui e com o ar ligado lá dentro, olha quem tá ali no corredor. O pai tá ali resolvendo coisas do casamento e a mãe tá aqui, a gente tá tomando o que é o chimarrão, delicioso. Olha isso, que delícia. A Carol adora o chimarrão, gente. Me conta, seus filhos também gostam de chimarrão? A Carol adora. As lembrancinhas eu já mostrei pra você que tava tudo montado. Fiz a unha dos pés da mãe ali. Ai, bati. Chupando, 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 engolindo, engolindo. É, eu tava aqui passando o esmalte na minha unha. Três cores diferentes, acho que eu vou com essa daqui, ó. Adorei, aí tá parecendo vermelho, mas ele é um salmão da cor do vestido que eu vou. E nós estamos aqui tomando chimarrão e uma fresca do ventilador. Que tá quente, né? Ai, tem que fechar a porta janela ali do som. Olha o que o Jairson trouxe pros noivos. Apenitivo. É, agora é padrinho. Chimarrão. Ah, agora é padrinho, agora... Oh, mas só como o genro já valia, né? Chimarrão e um petiquinho, que delícia. E a outra tá pintando aqui, ó. Gente, ela tá cada dia pintando mais lindo. Olha só. Ai, tá de batom amarelo. Que bonito. E esse aqui, gente, é o nosso vídeo de hoje. Desculpa que eu não gravei muita coisa pra vocês, mas vocês conseguiram ter uma ideia de uma lembrança pra casamento. Essa lembrancinha, gente, o meu pai e minha mãe, eles encomendaram pela internet. Ela veio desmontada e eu montei aqui em casa. Mas, gente, fica muito lindo, muito lindo. E é um presente bem legal que o seu convidado, ele pode usar depois na decoração da sua casa, né? Fica sensacional, sensacional. Eu vou aproveitar e vou voltar a responder as perguntas. Não é uma das perguntas que eu sempre respondia no vlog, mas no final de cada vlog. Então, vou voltar a responder aqui. Eu fui lá pro Vlogmas 3 e lá temos a pergunta da Carlise Kronbauer. Ela falou assim... Olá, adoro seus vídeos, moro em Porto Alegre e gostaria de saber o que te motivou a ter um canal no YouTube. Desta forma, desejo sucesso nessa caminhada, pois tem potencial para ir longe. Abraços. Seguinte, Carlise, seguinte a todos vocês. O que me motivou foi o seguinte. Foi compartilhar tudo o que eu fazia aqui em casa com a Carol, porque o início do canal foi mais o quê? Passar atividades da Carol. Passar atividades pra vocês. E o que me motivou foi começar a compartilhar com as pessoas tudo o que eu fazia aqui. E, na verdade, no início eu não pensava como um canal, e sim como se fosse um álbum, um álbum de vídeos compartilhando com vocês. Na verdade, era um canal, né, gente? Era um canal. Enfim, eu comecei compartilhando dessa forma, até que, enfim, então eu parei. Quando eu parei, porque eu tava sem editor, não conseguia editar os vídeos pra compartilhar com vocês, continuava gravando, porém, não tinha editor pra compartilhar. Daí a Jaqueline Tomasi, se vocês já conhecem, né, Jaqueline Tomasi, aqui do canal. Ela também tem um canal aqui no YouTube, vou deixar aqui no bloco de informações pra vocês. Ela veio e falou pra mim, vamos lá, continua, procura um outro editor, vamos ver. Até que, voltei, voltei. Então, o que me motivou foi o seguinte, compartilhar conhecimentos com vocês, compartilhar com as pessoas, conseguir levar pra mais pessoas o que eu faço, o que dá certo aqui em casa, o que dá certo pra gente. Eu gosto de compartilhar. Então, com o canal, a gente consegue compartilhar com o mundo inteiro, né? Temos pessoas aqui do Chile, pessoas de outros países, gente, olha só que legal. Você é de Porto Alegre, né, Carlise? Temos pessoas de tudo quanto é canto do Brasil e do mundo. Então, foi isso. Compartilhar o que dá certo aqui em casa com cada um de vocês. E não esquece, se você tem pergunta, pode deixar a pergunta aqui no bloco de informações que a gente vai responder em vídeo pra vocês, tá bom? Os beijos logo vão voltar também pro canal. Eu quero aproveitar também e conversar com vocês sobre uma novidade. Nós temos aqui no canal, aqui no YouTube agora, um canal chamado Hora da Brincadeira. Gente, você que gosta de atividades, que gosta de ver a Carol interagindo com vocês, nós temos um canal agora onde a Carol interage com vocês. É um canal que tem atividades, brincadeiras, nós vamos colocar musiquinhas, que a Carol adora cantar musiquinha pra vocês. E lá ela chama vocês o quê? De amiguinhos, gente. Então, eu convido vocês, né, a darem um pulinho lá no canal dela, Hora da Brincadeira, que tá aqui no bloco de informações. Vai estar aqui nos cards e também na tela final, pra vocês irem lá e conferirem o canal. Gente, se inscrevam, ativam o sininho, que é pra vocês receberem os vídeos. Eu ainda não tenho dias fixos pra postar os vídeos. Tô gravando, que eu vou gravando conforme ela pede. Ela vai fazer uma atividade, ela fala, mamãe, grava aqui pra mim mostrar pro pessoal. Eu vou ali e gravo esse vídeo. Nesse canal eu não apareço, eu, Deise, não apareço, mas aparece a Carol com a interação com as bonecas dela. Eu espero que vocês gostem. A gente grava... Ui, engasguei. A gente grava com todo carinho pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Vai ser um lugar onde vai ter... Eu vou continuar tendo atividades aqui no canal. Não se preocupem, vocês que estão aqui no canal, por causa de atividades, vocês professores, vocês pais, vocês tios, vocês amigos que gostam de atividades. Vai ter atividades aqui, mas eu fiz um canal lá onde a Carol conversa com os amiguinhos, com as crianças da idade dela. Se vocês quiserem, vocês podem deixar os seus filhos assistirem o canal sem medo nenhum, sem medo nenhum. Porque é tudo... É igual aqui no canal, gente. O que eu passo no canal, o que eu quero pra minha filha, é o que eu espero pros filhos dos outros, pras outras crianças. Então, é um canal que vocês podem deixar os seus filhos assistirem sem medo nenhum, tá bom? Então, aqui no box de informações. Também quero aproveitar, gente, e agradecer a cada um de vocês e dizer pra vocês que eu já estou melhor. Graças a Deus, eu já estou melhor. Ainda sinto um pouco de tontura, mas o remédio já fez efeito, bastante efeito. No domingo e na segunda-feira foi quando eu tava pior. Ontem já comecei, já postei vídeo lá no meu canal, eu postei no Hora da Brincadeira também. Falando nisso, Hora da Brincadeira, acho que eu já falei, não tem dia fixo, né? Mas enfim. Gente, eu quero agradecer cada um de vocês, porque vocês, gente, eu tenho os seguidores mais top do mundo, porque vocês são demais, 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 demais. Muito obrigada pelo carinho, pela oração, pelos pensamentos positivos de cada um de vocês. Muito obrigada mesmo, tá? Desculpa o barulho aqui, porque tá muito calor, o ventilador tá ligado. Eu espero de coração que vocês sejam imensamente abençoados por Deus. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho